MAMI Eita está no herói rosa E quando o tycho ca a声 E se preocupe A-, você tá jogando, o Renato? A-, o Renato! A performancesou Bem Bem Bô-huh E aí A dor está no sentido, não é louca, ela tem que ser louca Mami, que será lo que queres, né? Eu não quero, é louca Mami, que será lo que queres, né? Eu não quero, é louca Mami, que será lo que queres, né? 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 Mami, que será loco? O que é Leandro? Quanto é duro? O que é duro? Assalho! Fala logo! Fala logo! Fala logo! Fala logo! Óh! Megr thy bumbly! Adores, me femenicца, se livet. Bye-bye! . . e aí e aí e aí e aí eu e aí e aí o o E aí E aí E aí E aí E aí E só mesmo com o carro? Você sabe a Roma? Aí, um cadiz... Como é que a gente vai? Que a gente vai dando água E o bando a veste de uma mera E o bando a veste de uma E no baixo sonho numa aberta Quando é que o cara que a gente vai ficar atrás E sempre que trope bem A bichu não vai, mas com a vante a namagem E a nisso não vai ser uma desenho E a vante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL